As pessoas têm que entender que existem vários níveis de cota Indígena, a social, que é da pessoa pobre e vulnerável E a cota para pessoas negras e pretas Que podem ir lá Tem muita gente que se diz pardo Porque acha que ter uma avó negra lá, não sei aonde Vai dar o certificado dele de pessoa negra Mas ele não é, porque ele não vive isso Ele não milita isso E nem a característica dele é mais de negro Então existe um debate para que pessoas que não têm necessidade Não utilizem a cota